Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo. Paulo usa essa linguagem acerca da visão celestial, como resumo do que foi a sua vida e o seu ministério. Eu quero usar esse linguagem que Paulo usa para falar um pouco do ministério na casa de Deus. Então, eu quero usar esse texto, essa linguagem, para falar do ministério e da casa de Deus. Na epístola aos hebreus, o autor também usa essa mesma linguagem. Em Hebreus 3, versículo 1. Porque assim como Paulo foi chamado ao ministério, e ele resume esse ministério como uma visão celestial que ele teve, ele resume o ministério, um ministério como uma visão celestial. Assim também nós somos chamados a ser participantes de um ministério. Assim também nós somos chamados a ser participantes de um ministério. Mas não é um ministério simples. Não é um ministério vano. Não é um ministério humano. Vano. De vanidade. Ah, banal. Sino é um ministério glorioso. Mas é um ministério glorioso. É um ministério celestial. E Paulo diz que ele não foi rebelde a esse ministério que Deus lhe encomendou. E Paulo fala que não foi desobediente a esse ministério que Deus lhe encomendou. Agora a autora de Hebreus, aí no capítulo 3, verso 1, diz... Em Hebreus, capítulo 3, versículo 1, diz... Por tanto, irmãos santos... Pelo que irmãos santos? Agora Paulo vai dizer que todos os irmãos santos... Agora Paulo vai dizer que todos os irmãos santos... São participantes da vocação celestial. Assim como Paulo foi chamado ao ministério... Assim como Paulo foi chamado ao ministério... Agora ele fala que todos os santos somos chamados a participar. Agora ele fala que todos os santos são chamados para participar. Eu vou usar um passagem do Antigo Testamento... Eu vou usar uma passagem do Antigo Testamento... Para falar um pouco do ministério... Paulo nos diz que ele não foi rebelde ao ministério que Deus lhe encomendou. Paulo diz que não foi rebelde ao ministério que Deus tinha lhe dado. Aí mais adelante, em Hebreus 8, 4... Mais à frente, em Hebreus 8, 4... Se nos diz que o ministério não só de Paulo, mas de homens da antiguidade... Nos sirve de ensinança a nós... Por parte... O passagem nos mostra que os homens da antiguidade... Essa passagem nos mostra que os homens da antiguidade... Também foram participantes do ministério... Também foram participantes do ministério... E eles sirvem de exemplo para nós... E isso serve de exemplo para nós... Assim como Paulo foi exemplo... Assim como Paulo foi exemplo... Porque ele foi fiel até a morte... Porque ele foi fiel até a morte... Também vamos ler o exemplo de Moisés e outros... Também vamos ver o exemplo de Moisés e de outros... Que foram fieles... Que foram fieles... E sua fidelidade... E sua fidelidade... Nos ensina a nós... Diz aí em Hebreus 8, 5... Em Hebreus 8, 5 diz... Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais... Como se lhe advirtiu a Moisés... Quando ele ia erigir o tabernáculo diciéndole... Como Moisés divinamente foi avisado... Estando já para acabar o tabernáculo... Mira, faz todas as coisas conforme ao modelo que se te ha mostrado no monte... Porque foi dito... Olha, faz tudo conforme ao modelo que no monte se te mostrou... Então, Paulo tinha uma visão celestial... Então, Paulo tem uma visão celestial... E foi fiel... E foi fiel... E a Moisés se lhe disse... E Moisés, ele disse... Mira o que há no monte... Olha para o monte... E faz todas as coisas conforme ao que vês no monte... E faz conforme todas as coisas que você vê no monte... Então, tanto Paulo como Moisés... Tanto Paulo como Moisés... Foram governados pela visão celestial... Foram governados pela visão celestial... E a grandeza desses homens... E a grandeza desses homens... Foi ser fiel à visão que Deus tinha dado... Agora, nós também somos chamados participantes da visão celestial... E agora, nós também somos chamados para sermos participantes da visão celestial... Há alguns passagens antes em Hebreus... Há alguns passagens antes em Hebreus... Há alguns passagens antes em Hebreus... Aí no capítulo 3, verso 5... Hebreus capítulo 3, versículo 5... Diz... E Moisés, a la verdade, foi fiel em toda a casa de Deus... E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa... Como siervo... Como siervo... Para testemunho de lo que se iba a dizer... Para testemunho das coisas que se haviam de anunciar... Então, a fidelidade de Moisés... Então, a fidelidade de Moisés... Nos serve a nós que estamos nos últimos tempos... Nos serve para nós que estamos nos últimos tempos... Isso é apenas uma introdução... Nós vamos ler um passagem que está em 1ª de Crónicas... Mas também vamos ler um passagem que está em 1ª de Crónicas... Que fala muito do serviço a Deus... Que fala muito do serviço a Deus... Este passagem é um passagem que eu he estudiado muitas vezes... Eu lhe ensinado muitas vezes... É uma passagem que nós temos estudado muitas vezes... Mas de alguma maneira representa... Uma realidade... Uma realidade... Muito séria no cristianismo em nossos dias... Uma realidade... Uma crise... Uma crise... Uma crise... Que existe no ministério da casa de Deus... Uma crise que existe no serviço... No ministério da casa de Deus... Então, vamos ver em estes passagens... Certo princípios... Vamos estudar nessas passagens alguns princípios... Donde o povo de Deus perdeu o que foi a visão celestial... Do que o povo de Deus perdeu da visão celestial... Na época de Davi... Na época de Davi... Vamos a ler o passagem do traslado do arco... Vamos ler a passagem do traslado do arco... Como figura... Como figura... Como estamos lendo aqui... Como estamos lendo aqui... De coisas que nós devemos aprender... De coisas que devemos aprender... Então, o passagem que vamos estudar é... Primeira de Crónicas... O passagem que vamos estudar é... Primeira de Crónicas... Capítulo 1... Capítulo 1... Capítulo 13, verso 1... 3, versículo 1... 13... 13... Vamos a ler... O passagem do verso 1... 13... Primeira de Crónicas... 13, versículo 1... Hasta o verso 4... Até o versículo 4... Posso ler... Ok... E teve Davi conselho com os capitães dos milhares... E dos centros... E com todos os príncipes... E disse Davi a toda a congregação de Israel... Se bem vos parece... E se vem isso do Senhor nosso Deus... Enviemos depressa mensageiros... A todos nossos outros irmãos... Em todas as terras de Israel... E aos sacerdotes... E aos levitas com eles nas cidades... E nos seus arrabaldes... Para que se ajuntem conosco... E tornemos... A trazer para nós a arca do nosso Deus... Porque não a buscamos nos dias de Saúl... Então... Diz-se toda a congregação... Que assim se fizesse... Porque esse negócio pareceu reto... Aos olhos de todo o povo... Então Davi tinha a carga de trasladar o arca... A Jerusalém... Então a ideia era trazer a arca a Jerusalém... Davi convoca a os principais do povo... E Davi convoca os principais do povo... A os generais... Os generais... A os principais... Os principais... E a todo o povo... E todo o povo... E todo o povo está de acordo que se traiga o arca... E todo o povo está de acordo que traga o arca... A arca é a figura do testemunho de Deus... Alguns trazem como figura de Jesus Cristo... Quando se estuda... Então Davi disse a todos... E todos se dispõem a trazer o arca... E Davi disse a todos... E todos se dispõem a trazer o arca... Mais adelante... Começa a dizer-nos o passagem... Mas até começar a ler essa passagem... Você começa a dar-se cuenta que... A gente está em unidade... É... Você começa a dar-se cuenta que... A gente está em unidade... Você vê que... Isso começa a com unidade... Sim... Há uma alegria comum em o povo... Há uma alegria comum entre o povo... Há alabanzas... Há louvores... E parece que há até uma espécie de avivamento... E parece uma espécie... Um tipo de avivamento... Em torno ao arca... Em torno da arca... Agora... O que vemos neste passagem... Agora o que a gente vê nessa passagem... É que Davi tinha uma boa disposição... Em relação a as coisas de Deus... É que Davi tem uma disposição... Com as coisas de Deus... As coisas que não fez Saúl... Davi las queria restaurar... Algumas coisas que não fez Saúl... Davi queria restaurar... Mas o que tudo parecia bem... Parecia um serviço a Deus... Parecia um serviço a Deus... Parecia que os irmãos estavam esforçando nessa época... Parecia que os irmãos estavam se esforçando nesse período... Vamos a darnos cuenta que começaram a suceder uma série de coisas... Vamos ver que agora acontece uma série de coisas... Que mostram que Deus não estava aprovando essa situação... Que mostra que Deus não estava aprovando essa situação... Ainda que o povo estava de acordo... Ainda que o povo estava de acordo... Ainda que havia alabanzas... Ainda que havia louvores... Ainda que todos estavam muito felizes... Deus não estava aprovando... Mais à frente... Diz no verso 7... E levaram a arca de Deus... De la casa de Abinadab... Em um carro novo... E levaram a arca de Deus... Sobre um carro novo... Da casa de Abinadab... E Usa e Aiô guiavam o carro... E Davi e todo Israel se regocijavam delante de Deus... E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus... Com todas as suas forças... Com toda a sua força... Com cánticos... Com cánticos... Arpas... Com arpas... Salterios... Com alaúdes... Talmorines... Com tamborines... Símbolos e trompetas... E chegando a ira de Quindon... Usa estendeu a mão para segurar a arca... Porque os bois tropeçavam... E o furor de Jehová se encendeu contra Usa... E o feriu... Porque havia estendeu a mão para a arca... E morreu ali perante Deus... E Davi teve o pesado... E Davi se encheu de tristeza... Porque Jehová havia quebrantado Usa... De que o Senhor houvesse aberto brecha em Usa... Agora, este passagem nos mostra... Uma verdade que se encontra... Desde os primeiros livros das Escrituras... Essa verdade se mostra... Desde os primeiros livros da Escritura... O principio da sabedoria... É o temor a Jehová... Em principio... O início da sabedoria... É o temor a Jehová... A Deus... O irmão Dino tem... Unas ensinanças... O irmão Dino tem... Unas... Enseñanças... Mensagens... Mensagens... O irmão Dino tem umas mensagens... Sobre as coisas santíssimas... Sobre as coisas santíssimas... Deus lhe dizia a Moisés... Deus disse a Moisés... Que Moisés tinha que ensinar ao povo... Que Moisés teria que ensinar ao povo... A acercarse a Deus... A se aproximar de Deus... De certa maneira... De maneira adequada... Porque se o povo não o hacía de certa maneira... Porque se o povo não se apresenta de maneira adequada... Certamente moririam... Certamente morreriam... E uma das coisas... Que Deus falou com muito detalhe... No livro de Éxodo... No livro de Éxodo... Levítico... E algumas coisas... Que o Senhor... Apresenta com muitos detalhes... No livro de Éxodo... Levítico... É o serviço... Que tenían que tener... Os levitas... É o serviço... Que teriam que ter... Os levitas... Era algo santíssimo... Era algo santíssimo... E o transportar da arca... Era algo sagrado... Tanto que estes homens... Se o haciam inadequadamente... Tanto que estes homens... Procederam inadequadamente... Quando assim actuavam... Quando... Eles assim actuavam... Indecorosamente... Quando eles... Atuavam... Indecorosamente... Eles morriam... Eles morriam... Pablo le diz a Timoteo... Que nós devemos aprender... A conduzirnos... A casa de Deus... Paulo fala para Timoteo... Que nós devemos... Nos portar... Adequadamente... Na casa de Deus... Se bem... O homem espiritualmente... Tinha muitos perigos... Ser um homem espiritual... No... O homem espiritualmente... O homem espiritualmente... Tinha muitos perigos... Hay um perigo que é... Muito... Muito... Como dizer... Parecia que não é um perigo... Pero é um perigo eminente... Tem uma situação... Que é um perigo... Perdão... Que é perigosa... Que é perigosa... Mas as pessoas não veem o perigo que está detrás do assunto... Mas as pessoas não veem esse perigo atrás desse assunto... E é especialmente o perigo que existe no ministério cristiano... E esse é um perigo especialmente no ministério cristão... Não são poucos... Não são poucos... Os cristãos... Os cristãos... Que han tropeçado em sua vida espiritual... Que tem tropeçado na sua vida espiritual... E não tropeçaram no mundo... Não tropeçaram no mundo... Não tropeçaram com os vicios do pecado... Não tropeçaram com os vicios do pecado... Mas tropeçaram... Em um ministério cristão... no ministério cristão, servindo a Deus, porque como vamos ver neste passagem, nós podemos servir a Deus, temos interesse em servir a Deus, com boa vontade, podemos estar todos juntos de acordo, mas não é da maneira que Deus tem dito, se não fizermos da maneira que Deus já tem falado, podemos provocar a ira de Deus, é triste, que nós, em nossa ignorância, podemos provocar a ira de Deus, ainda que querendo servir a Ele, vamos estudiar o passagem, para ver certos detalhes, que são muito bons para nossos dias, vamos ler algumas passagens, que são muito boas, para os dias atuais, esta passagem, diz aí o verso 7, diz no verso 7, e levaram a arca de Deus sobre um carro novo, gostaria de ressaltar esta palavra, um carro novo, um carro novo, é interessante, como você pode, não poderíamos fazer, mas que nos demoraríamos muito, é interessante, esses detalhes, mas nós demoraríamos muito, mas resumindo, a arca deveria ter sido levada pelos levitas, e nos homens, e não por todos os levitas, e não por todos os levitas, sino por uma família especial, e não de qualquer maneira, e não de qualquer maneira, a arca deveria ser coberta, a arca deveria estar coberta, de certas telas, então isso não nos mostra, que Deus tenha uma maneira, de como nós devíamos levar seu testemunho, que Deus tenha a maneira, de nós carregarmos, levarmos o seu testemunho, e Davi ainda que com boa intenção, ele não fez da maneira, como Deus havia mostrado a Moisés no monte, mas ele adaptou uma maneira, atual, de sua época, para levar o testemunho, essa é uma figura do cristianismo, de nossos dias, que muitas vezes, não tem claridade, como se deve levar o testemunho de Deus, é uma maneira, que não tem clareza, em como levar o testemunho de Deus, então o cristianismo, adota, então o cristianismo, adota, técnicas, técnicas, práticas, práticas, costumbres, costumes, da época, para levar o testemunho de Deus, e querendo servir a Deus, e querendo servir a Deus, às vezes provocamos a ira de Deus, às vezes provocamos a ira de Deus, o irmão Martin John Jones, um pregador muito conhecido, um pregador muito conhecido, da Escócia ou da Inglaterra, ele falava há 60 anos, que a igreja tinha perdido a essência de seu culto de uma maneira bíblica, a igreja tinha perdido a essência, a maneira do culto bíblico, ele dizia isso de sua época, ele dizia isso na sua época, e o ministério da pregação desaparece, então começamos a pensar como cristãos, que o testemunho de Deus, não podemos usar de certa maneira, para que as pessoas venham, às vezes, deixamos o que Deus disse, deixamos que Deus, havia falado, e trazemos carros novos, e tudo o que chama a atenção na nossa época, então a igreja cristiana, e toda a igreja cristã, abandonou a palavra, traz ao culto muita música, em excesso, em excesso, traz entretenimento, traz entretenimento, traz teatro, traz teatro, traz luzes, traz luzes, traz humo, traz humor, para chegar o testemunho de Deus, para apresentar o testemunho de Deus, quando não era a maneira que Deus havia dito, quando não é a maneira que Deus havia dito, e o cristianismo dos nossos dias, está cheio de carros novos, sabe de onde vêm os carros novos, irmãos? Aí em 1 Samuel 6 diz, 1 Samuel 6 diz, acuérde-se, acuérde-se, a característica tanto de Pablo como de Moisés, a característica tanto de Paulo como de Moisés, não é fazer muitas coisas, se não foram, se não as que foram fiéis, e o cristianismo hoje em dia tem uma tendência, e o cristianismo de hoje em dia tem uma tendência, a as estadísticas, as estatísticas, a os números, aos números, quantas pessoas fizeram a oração de fé, quantas pessoas fizeram uma oração de confissão de fé, quantas pessoas estão indo à reunião do domingo, quantas pessoas estão indo à reunião do domingo, quantas pessoas estão ofrendando, quantas pessoas estão ofertando, Então, todas as estadísticas, todos números, agora, Paulo, não sabemos quantos se convertiram, mas sabemos que Paulo foi fiel, a quem? A Deus, a visão celestial, Moisés foi fiel, a casa de Deus, então isso começa a despertar um pouco a nossa consciência, qual é a minha prioridade no ministério? As pessoas, as necessidades, ou Deus, sua palavra, sua visão celestial, minha obediência, qual é a minha prioridade? Porque se você quer llenar a igreja, irmão, porque se você quer gerar na igreja, encher de pessoas, a igreja, há até pessoas do mundo que usam o marketing, que usam muitos meios, para que as pessoas venham, mas isso é carro novo, e isso é uma grande tentação do que está vivendo a igreja nesses dias atuais. Veja o que dizem os psicólogos, veja o que está escrito em Colossenses, veja o que falam os psiquiatras, ou os psicólogos, eles falam, uma pessoa, não pode estar atenta, mais de 30 minutos, a uma conferência. Então o pastor, dirigido por um psicólogo, já disse que a pregação não pode durar mais de 30 minutos, disse que uma pregação não pode durar mais de 30 minutos, porque todas as pessoas vão aburrir, a dormir, a cansar, isso diz o psicólogo, mas o que diz a palavra? Desear como filhos, recém-nascidos, o leite espiritual. Então o psicólogo me diz que a palavra não é tão importante, que a gente se aburre, então ele fala que a palavra não é tão importante, que a gente se cansa, que as pessoas se cansam, mas a Bíblia me diz que a salvação é o alimento espiritual é o crescimento da igreja está ligado ao ministério da palavra. Se eu quito o ministério da palavra e entretenho as pessoas com luzes, com música, com películas, as pessoas se entretenem, mas não conhecem a Deus. E as igrejas hoje parecem centros de entretenimento, menos um lugar onde as pessoas conhecem a Deus. Menos um lugar que as pessoas vão para conhecer a Deus. Agora eu fiz muito evangelismo, e em algum momento da minha vida cogí o livro de Hechos e comecei a examinar se tudo o que eu fazia, o tipo de evangelismo que eu fazia correspondia às escrituras ou se era um carro novo. E descobri que eu também estava transportando a arca de uma maneira incorreta. Veja o que diz aí 1 Samuel 6, 2. Vamos ver o que diz em Samuel 6, 2. É a história quando os filisteus roubam a arca. E a arca traz uma maldição e a arca traz uma maldição para os filisteus. Uma plaga de ratões. As pragas dos ratos. Plaga de tumores. Plaga de tumores. Começou a vir uma ruína aos filisteus. Começou a vir uma ruína aos filisteus. Todos os filisteus tiveram temor do arca. E os filisteus, todos eles tiveram temor do arca. Ninguno queria coger o arca. Ninguém queria tocar na arca. Então eles vão e consultam a os bruxos. E eles consultaram os bruxos. Como fazemos para que o arca vuelva a Israel? Como que a arca volte para Israel? Então os bruxos lhe dizem o que vamos a ler. E os bruxos disseram o que eles deviam fazer. Diz aí em Isaías 2. Diz em capítulo 6, versículo 2. Então os filisteus, chamando aos sacerdotes e adivinos, perguntaram. Os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhadores, dizendo. Que faremos nós da arca do Senhor? Fazendo saber de que maneira lhe vamos devolver a enviar a seu lugar. Fazendo saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. E aí em 7, E no versículo 7, eles respondem. Agora pode tomar e fazer um carro novo. Agora olha o que é interessante. De onde Davi aprendeu a fazer um carro novo? De onde eles aprenderam a fazer um carro novo? De a maneira como o faziam os filisteus. Da maneira como faziam os filisteus. Agora. Agora. Vamos atraer jovens para a igreja. Vamos trazer os jovens para a igreja. Como os vamos atraer? Como que nós vamos atraí-los? Que ocupantes? Performance. Em Estados Unidos, hermanos. Nos Estados Unidos, hermanos. As igrejas se envolveram. As igrejas se envolveram. Clubes nocturnos. Clubes nocturnos. Música del mundo. Música do mundo. Luces apagadas. Luces apagadas. Humo. Humor. Humor. Ah, fumaça. Fumaça. Ok. Para que os jovens venham. Para que os jovens venham. As igrejas se envolveram. As igrejas se envolveram. Gimnasios de boxeio. Lutas de boxeio. Para que? Para que os jovens venham. Para que os jovens venham. Os pastores. Os pastores. Se envolveram com todo tipo de prática juvenil. Se envolveram com todo tipo de prática juvenil. Para que os jovens venham. Para que os jovens venham. Que é isso? Que é isso? Carros novos. Carros novos. Carros novos. Carros novos. Hay um documental muito bom. Hay um documental muito bom. Que é um estudo acerca de a juventude e a niñez em o cristianismo dos Estados Unidos. Que fala da juventude. E a niñez. E o ministério de niños na igreja nos Estados Unidos. E o ministério infantil nos Estados Unidos. E um irmão recorre todos os Estados Unidos. E esse irmão, ele percorre todos os Estados Unidos. Estudando os ministérios juvenis. Estudando os ministérios juvenis. E ele faz umas estadísticas. E ele fez uma estatística. Del porcentagem de lo eficazes que são esses ministérios. Da eficácia que são esses ministérios. E se dão conta. E se dão conta. Que são praticamente. Que são praticamente. Com exceções. Com exceção. Em sua totalidade. Em sua totalidade. Ineficazes. Ineficazes. Para produzir salvação. Para produzir salvação. E madurez entre os jovens. E maturidade entre os jovens. O documentário se chama Juventude. Dividida. Dividida. É um documentário feito por cristãos muito sérios. E você vê os carros novos que são utilizados no cristianismo. Agora. Agora. Isso não está muito longe de nós. É muito fácil. Para nós. Pensar que nós podemos ajudar a Deus. Que nós podemos ajudar a Deus. Trazendo coisas novas para o serviço. Trazendo coisas novas para o serviço. Mas aí tem um grande problema aí. Mas aí tem um grande problema. Vamos para a passagem de crônicas. Vamos para a passagem de crônicas. Dizem que Usa e Oya guiavam o carro. Dizem que Usa e Oya guiavam o carro. Sabe o que significa o nome Usa? Sabe o que significa o nome Usa? O nome Usa significa força. O nome Usa significa força. Mas também pode significar cabra. Mas também pode significar cabra. Cabra. Sim. Ok. Então essa força é a força desmedida. Usa representa o cristiano. Usa representa o cristianismo. Que talvez o cristiano que talvez querem servir a Deus. O crente que talvez querem servir a Deus. E tem muitas forças naturais. E tem muitas forças naturais. Como Pedro. Como Pedro. Ele ia para cá, ia para lá, opinava. Ele ia para lá, ia para cá, ele opinava. Ele tinha muitas forças. Pedro tinha muitas forças. Agora, o problema não está em ter forças. Mas o problema não estava em ter forças. Porque na verdade nós também temos força para andar com Cristo e servirle a Cristo. Porque na verdade nós também temos força para seguir e andar com Cristo. O problema é quando usamos a força. Mas quando nós usamos a força. Fora da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus. Fora do mandamento de Deus. Querendo servir a Deus. Querendo servir a Deus. Podemos provocar a ira de Deus. Podemos provocar a ira de Deus. Há vários casos. Eu poderia ler várias passagens com vocês sobre isso. Há vários casos. Eu poderia ler várias passagens sobre esses casos. Por exemplo, o caso de Saúl. Por exemplo, o caso de Saúl. Samuel lhe disse a Saúl. Saúl espera sete dias. Em Jigal. Até chegar. E aí eu ofereceria sacrifícios. Aí eu, Samuel, ofereceria sacrifícios. E Saúl. E Saúl. Ao ver que Samuel não chegava. Ao ver que Samuel tardava. Ele se esforçou. Ele se esforçou. Aí esteve a força natural. Pela força natural. E ofereceu sacrifícios. E ofereceu sacrifícios. E diz que por causa disso. E diz. Por causa disso. Deus o desechou. Deus o desprezou. Por quê? Por quê? Porque é melhor obedecer. Porque é melhor obedecer. Que os sacrifícios. Do que sacrificar. Agora, quantos cristianos. Agora, quantos cristianos. Eu me reúno com um bom par deles. Eu me reúno com um bom par deles. De irmãos que llevan 20 anos no Senhor. De irmãos que têm 20 anos no Senhor. E eles contam. E eles contam. Irmão, eu me esforcei por 10 anos. Irmão, eu me esforcei por 10 anos. Dediquei a minha vida. Dediquei a minha vida. Meu tempo. Meu tempo. E quando eu miro. E quando eu olho. E quando eu entendo o que diz a palavra. E quando eu vejo o que diz a palavra. Perdi parte do meu tempo. Porque era força. Porque a força. Era esforço. Era esforço. Era sacrifício. Era sacrifício. Sem obediência. Mas não era obediência. O que Deus quer de nós, irmãos? Que lhe obedeçamos. Que lhe obedeçamos. É melhor obedecer. Do que os sacrifícios. Saúl foi desechado. Saúl foi desprezado. Porque ele não aprendeu a esperar. Porque ele não aprendeu a esperar. Nem a obedecer. Nem a obedecer. Um dos problemas que tem o cristianismo. Um dos problemas que tem o cristianismo. É o serviço precoce. É o serviço precoce. O que é o serviço precoce? O que é o serviço precoce? Personas que não estão na madurez. Pessoas que não têm maturidade. Ni na capacidade espiritual. Nem capacidade espiritual. Envueltas em muitas coisas. Se envolvem em muitas coisas. Serviço cristiano. É um serviço cristão. Mas sem maturidade. Mas sem maturidade. Sem conhecimento da palavra. Sem o conhecimento da palavra. E sem a obediência a Cristo. Hoje em dia. Há igrejas a que tu chegas. Há igrejas que você chega. E se eles veem algum interesse em ti. E se eles veem algum interesse em você. Então ministério de isto. Eles te dão o ministério disso. Ou de isto. O serviço daquilo. Ou de isto. Ou daquele outro. E a pessoa. Não está na capacidade. Não tem a capacidade. Então como não tem a capacidade espiritual. E como ela não tem aquela capacidade espiritual. Mas usa a sua capacidade carnal. Então ela começa a agir com a capacidade carnal. E começa o ministério com a própria força. E sem dar-se conta. E não se dá conta. Não se percebe. Que às vezes toca as coisas que são santas. Que às vezes toca as coisas que são santas. E vem o juízo de Deus. E vem então o juízo de Deus. E é por isso que tantos pastores. E é por isso que tantos pastores. Ministros de alabança. Ministros de louvor. Líderes. Líderes. Caem em pecaos grotescos na igreja. Caem em pecado grotesco na igreja. Caem em escândalos. Caem em pecaos sérios. Caem em pecado sérios. Problemas de suicídio e também de depressão. Problemas de suicídio e também de depressão. Como se Deus os tivesse abandonado e os estivesse julgando. Porque eles querendo servir a Deus. Muitas vezes tocam aquilo que é santo. Isso é muito sério. O serviço na casa de Deus é um assunto de temor. O serviço da casa de Deus nos deve trazer temor. Sim. Mas vocês olhem. Eu tenho muita família que são pastores e têm liderazgos em igrejas muito grandes em Bogotá. Tem muitas famílias de líderes que têm liderado muitas famílias em Bogotá. Não. Não pergunte. Eu tenho família. Eu tenho família. Que são pastores. Que são pastores. E líderes em igrejas grandes. E líderes na igreja. Em igrejas grandes. Em igrejas grandes. Então eles falam de sua reunião de ministério. Então, nas reuniões de ministério. Então eles falam. Então eles falam nas reuniões de ministério. Dinheiro. Dinheiro. Estadísticas. Estatísticas. Pintura do templo. Pintura do templo. Mas ninguno se sienta. Mas nenhum deles se sentam. A falar. Para falar. Como é o serviço cristão. Como é o serviço cristão. O que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia? Del ministério de jovens. Dos ministérios de jovens. O que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia? Del ministério de alabanza. Do ministério de louvor. O que diz a Bíblia? Que diz a Bíblia? Del ministério de niños. Do ministério de crianças. Existe. Existe. Não existe. Não existe. São carros novos. São carros novos. mas a gente às vezes está envolvido em um ativismo que não dá lugar para conhecer a visão celestial. E diz a Escritura, o povo sem visão se desemprega, se desemprega, perde os limites. Porque quando não temos uma verdade que nos governe, então a gente faz as coisas como melhor nos parece. A ti como te parece? A ti como te parece? Como que é para você isso? A ti como te gostaria? Como se fosse a nossa casa. Mas se estamos edificando uma casa, não é um assunto de nossas opiniões. Não refere-se a nossa opinião. Sim, se refere ao dono da casa. Por isso o Senhor dizia, Por que vocês falam Senhor, Senhor? E não fazem a minha vontade. É um assunto sério este passage, não, irmãos? É sério estas passagens, irmãos. Dizem que usa e haio. Dizem que usa e haio. Guiavam o carro. Sabe o que significa haio? Sabe o que significa haio? Sua irmã. Sua irmã. Sua irmã. Sua irmã. Seu irmão. O sea, amor fraternal. Amor fraternal. Por que? Por que? Porque a veces somos involucrados em um serviço. Porque as vezes somos envolvidos no serviço. Por nossa própria força. Pela nossa própria força. Ou por nosso companheirismo natural. Ou pelo nosso companheirismo natural. Isso se vê muito. Por exemplo. Há uma igreja. E o pastor se liga com o outro pastor. E o pastor se... Briga com o outro pastor. Briga com o outro pastor. E se divide. Eles se dividem. Então esse pastor... Então esse pastor... Se dá com sua esposa. Vai com a sua esposa. Sua irmã. Seu irmão. Suu primo. Seu primo. Um assunto familiar. Um assunto familiar. E o outro familiar. E o outro familiar. Então haio... Então haio... Representa... Haio... Representa... Representa... Esse serviço a Deus... Esse serviço a Deus... Por algo natural. Por algo natural. Não é que seja malo que a nossa família sirva a Deus. Não. Não é que seja malo... Não que seja malo... Sim. Que a nossa família sirva a Deus. Que a nossa família sirva a Deus. O maior desejo é que eu e minha casa sirva a Jeová. Mas eu digo que minha casa serve a Jeová. Pero... Mas... Que a minha casa sirva... Que a minha casa serve... Não por algo fraternal... Não por algo fraternal... Sino por obediência. Sim. Por obediência. Há uma passagem no Novo Testamento que seria bom que nós leermos. Lucas 8... Há uma passagem no Novo Testamento que devemos considerar. Lucas 8... Verso 29... Verso 29... Lucas 8... Verso 29... Está Jesus reunido e chega a sua mamãe e seus irmãos. Está Jesus reunido e então chega a sua mãe e seus irmãos. E mandam chamar a Jesus. E mandam chamar a Jesus. Então ele responde no verso 21. Então ele responde no verso 21. Ele então respondendo lhes disse... Mas respondendo Jesus disse... Minha mãe e meus irmãos... São aqueles que ouvem a Palavra de Deus... E a executam. Quem era a mamãe e os irmãos de Jesus? Quem são as mamães e os irmãos de Jesus? Os que ouvem a Palavra de Deus... E a obedecem. O que deve primar em nosso relacionamento... Aún com os outros cristianos? O que deve primar em nosso relacionamento... Com os outros irmãos? A obediência à Palavra de Deus. Não o fraterno. Não o fraterno. O amor fraternal. Porque às vezes eu por amor a Cristo... Talvez eu por amor a Cristo... Tenho que cortar minhas amizades. Às vezes até a hermandade natural. Um dia Israel edificou um bezerro de ouro. Um dia Israel criou um bezerro de ouro. E Moisés lhe disse a que queriam sair desse assunto... E Moisés disse que queriam sair desse assunto. Que quem queriam sair desse assunto? Que quem queriam estar de parte de Jehová? Moisés separou a porta... E chamou... Quem está de parte de Jehová? Ah, ok. Quem está do lado de Jehová? Sim. Então os levitas disseram, eu... E eles disseram, saquem sua espada... E disse, peguem suas espadas... E matem seu irmão e seu amigo. Ok. E disse, matem seus irmãos e seus amigos. O que Deus está dizendo ao Senhor aos levitas? O que Deus está dizendo aos levitas? Se vocês querem servir ao Senhor... Na realidade Moisés, né? O que Moisés disse aos levitas? Se vocês querem servir ao Senhor... Vocês não podem estar envolvidos com essa idolatria... E com pessoas... Ainda que sejam seus irmãos... Ainda que sejam seus irmãos... Que não estão servindo ao Senhor... Que não estão servindo ao Senhor... Então você tem que cortar... E essa espada é uma figura da Palavra de Deus... E essa espada é uma figura da Palavra de Deus... Irmão... Por que você vai à igreja? Você não vê tudo o falso que se ensina lá? Você não vê toda a falsidade que tem lá? Sim, eu vejo... Sim, eu vejo... E por que você continua indo lá? Porque ela vai à minha família... Ah, por causa da minha família... Quando o Senhor nos disse... Quando o Senhor nos disse... Que devemos cortar... Que devemos cortar... Que nossos verdadeiros irmãos... Que as verdades aos irmãos... Não... Nossos verdadeiros irmãos... Que nossos verdadeiros irmãos... São os que fazem a vontade de Deus... São os que fazem a vontade de Deus... Amém? Amém... Então usa representa... Então usar representa... o ativismo da carne e aí o representa o ativismo ou o ambiente religioso bajo a amistade natural com a amistade natural com a amizade natural vamos a ir terminando o passagem de primeira crônica vamos ler, continuar lendo a passagem de primeira crônica capítulo 13 verso 10 e o furo de Jehová se encendiu contra Usa então se acendeu a ira do Senhor contra Usa então qual é o problema do carro novo? que o carro novo serve por uma parte do caminho que o carro novo até serve até certa parte do caminho mas os bois vão tropezar porque há coisas que funcionam por um tempo porque coisas que funcionam por um tempo você vê que o assunto vai, cresce você vê que o assunto cresce que há alegria mas essa não é a direção de Deus o desenho de Deus nem a sua vontade então esse assunto em algum momento vai tropezar então esse assunto alguma vez vai tropezar então quando o assunto tropeça então quando o assunto tropeça os que estiram a mão facilmente os que estendem as mãos facilmente cogem os santos tocam os santos e vem o juízo de Deus agora agora veja o que diz aí vamos ver o que diz aqui e o feriu por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus e Davi teve o pesar e Davi se encheu de tristeza agora agora Davi não morreu Davi não morreu morreu Usa morreu Usa mas qual era a tristeza de Davi? que Davi era aquele que tinha planejado todo o negócio eu conheço irmãos que sobreviveram mas são culpados de muitas coisas que se passaram triste é envolver uma pessoa em um tipo de cristianismo antibíblico que traz consequências sobre essa pessoa que traz consequências sobre essa pessoa imagina-te o dolor de Davi imagina a dor de Davi a culpa de Davi agora agora disse a Bíblia que Davi era um homem conforme a seu coração disse Deus que Davi era um homem segundo seu coração mas isso não foi nas primeiras jornadas de Davi nas primeiras jornadas de Davi ainda que Davi muitas vezes queria servir a Deus era ignorante e como ignorante pecou mas Deus lhe ensinou através disso e também nos ensina a nós como estamos dirigindo nosso serviço a Deus como estamos nos conduzindo no serviço de Deus agora parece ser que no intervalo depois da experiência ainda parece que depois do intervalo dessa experiência Davi começou a orar a Deus Davi começou a orar a Deus e mais à frente e mais à frente também diz capítulo 15, versículo 2 capítulo 15, versículo 2 diz então disse Davi então disse Davi a arca de Deus não deve ser levada não deve ser levada a não ser pelos levitas porque a eles a elegido a Jeová para que lleven a arca de Jeová porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e lhes sirvan perpetuamente e para os servirem eternamente agora que aprendeu Davi? agora que aprendeu Davi? que sim tem que convocar toda a multidão mas antes de convocar a multidão nós temos que nos voltar primeiramente às escrituras e ver como Deus foi que mandou e vamos ver como o Senhor mandou hoje em dia muitos dizem hoje em dia muitos dizem irmãos isso está bem para a época da igreja primitiva irmãos isso daqui é para a época da igreja primitiva é para a época da reforma isso daqui é para os puritanos nós estamos no século XX então como le decimos a uma irmã então como que nós vamos fazer irmãos? aunque estemos no século XX ainda que estivéssemos no século XX a palavra do Senhor permanece para sempre os mandamentos os mandamentos a ensinança o ensinamento e a maneira de Deus e a maneira de Deus não vão mudar nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus mas na maioria das vezes a prática cremos que não é suficiente cremos que não é suficiente então como ela não é suficiente nós temos que trazer outras coisas mas o verdadeiro problema é que não existem verdadeiros Levitas como assim nós não inventamos métodos nós não inventamos métodos nós não precisamos de métodos nós precisamos homens cheios do Espírito o irmão Tozer dizia o irmão Tozer dizia nós não precisamos de organizações não precisamos de dinheiro não precisamos de bienes não precisamos de bienes muebles móveis bens ok ok bens e não precisamos de guias do mundo nós precisamos de homens cheios do Espírito Santo Deus não unge carros novos Deus não unge carros novos Deus unge Levitas Deus unge os Levitas Deus não unge fórmulas Deus não unge fórmulas técnicas técnicas Deus unge a sua palavra Deus unge a sua palavra a Bíblia diz assim a Bíblia diz assim examinaos a vós mesmos examinais a vós mesmos e volveus a minha repreensão e voltais a minha repreensão e eu vos mostrarei o caminho nós devemos na nossa vida cristã examinando examinando examinar se nós estamos servindo de acordo com a vontade de Deus de acordo com a palavra de Deus para que não tenhamos experiências como a de usar termino terminando um passagem em Apocalipse 3 verso 3 acuérdate pois lembra-te pois de lo que has recebido do que tens recebido agora a nossa visão celestial não quedou no monte não a do monte não ficou no monte senão que os homens de Deus escreveram e nós temos todo o desenho de Deus na palavra quando nós servir quando nós vamos servir deveríamos bajar como Moisés de la montanha descer como Moisés na montanha quando Moisés descendiu traia em suas mãos as tablas da lei escritas por delante e por detrás escritas na frente e atrás isso que significa quando nós servimos a Deus quando nós dizemos a Deus quando servimos a Deus falamos assim assim está escrito irmão Paulo porque nossas reuniões não fazemos assim ou assim quando estamos reunidos nós fazemos assim ou assim nós devemos fazer como está escrito como está escrito amém 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 ai del que le añada el que aumente ai daquele que aumenta o ai daquele que le quitte ou ai daquele que tira porque tudo que está escrito porque tudo que está escrito é o que precisamos amém amém nós não devemos aumentar tampouco quitar tampouco diminuir mas devemos ouvir as vezes se nos esquece por isso o Senhor disse acorda de o que has recebido e o que mais e ouído e ouído e guarda e arrepende ou seja quando eu miro e sabes quando eu olho e escuto mensagens e eu guardo e guardo primeiro para mirar minha vida para mirar meu caminho para eu olhar o meu caminho e se o meu caminho não está sendo como estou vendo eu devo voltar do meu caminho isso é arrependimento nós nos reunimos com um jovem que tem um chamamento muito precioso ele ele judeu e estando em Israel o senhor falou para ele que ele viesse a colômbia e ele veio e se envolveu em missões e começou a servir o senhor por todo o país e começou a visitar outras nações e em um momento que ele pegou um livro como era o serviço a casa de Deus e começou a ouvir uma série de pregações e ele percebeu que tudo que ele estava fazendo durante os anos eram carros novos 10 anos de sua vida como usar detrás do carro novo e ele disse ele vivia nas missões ele não tinha família na Colômbia ele não tinha onde viver e ele sabia que se começasse a fazer a obedecer a palavra de Deus e ele falasse para outros missionários o que ele estava fazendo ele ia sofrer perseguição dos mesmos cristãos porque quando você é um crente quando você fala a um cristão que o cristianismo que ele está vivendo é antibíblico seguramente você sofrer perseguição ele disse que foi tão forte na palavra no seu coração que ele não teve medo então começou a falar para os missionários sobre o assunto Deus não mandou edificar misiones Deus mandou edificar igrejas e ele começou a ensinar tudo que ele estava vivendo e ele começou a ensinar tudo que ele estava vivendo e certo foi que sofreu perseguição agora ele é um companheiro nosso no ministério mas é homem arrependido deixou tudo o que havia feito por muitos anos e voltou a simplicidade as escrituras e a obediência ele poderia falar como Paulo não fui rebelde à visão celestial porque tem pessoas que são rebeldes um irmão um dia falou com um pastor e o pastor lhe disse eu entendo tudo o que você me disse o que você me disse é verdade está na bíblia mas eu não vou renunciar eu tenho 40 anos edificando da minha igreja será sua igreja mas a igreja de Cristo não é assim mas ele entendendo foi rebelde a visão que o Senhor nos ajude disse pois se não virei sobre ti como ladrão se não vigiares virei sobre ti como ladrão e não saberás a que hora vendrei sobre ti e não saberás a que hora sobre ti virei quando o Senhor veio sobre o Zá eu acredito que o Zá se percebeu eu tenho um tio pastor e ele passou 15 anos servindo numa grande denominação em Bogotá mas no seu ativismo perdiu a sua esposa sua esposa caiu em imoralidade sexual porque ele nunca estava em casa seu filho embarazou engravidou a uma jovem de la igreja a uma jovem da igreja de 13 anos e este pastor um dia chorando disse a Deus ele me contou às 11 da noite Senhor se eu me esforço tanto por servir-te a ti porque me sucedem estas coisas e ele llorava e ele chorava e soluçava e o Senhor lhe hablou audiblemente esse dia e o Senhor falou audivelmente em seu ouvido tu não estás servindo a mim estás servindo aos homens esses dias ele se deu conta que levava 15 anos em uma maquinaria religiosa onde não estava servindo a Deus terrível e se encontrou com Deus como um ladrão na noite quando vem um ladrão na noite como vem? quando um ladrão vem à noite como que ele vem? a não fazer nada bom a uma hora que nós não esperamos a não fazer nada bom ele não vem com boas intenções se nós no serviço cristiano não honramos a Deus não lhe obedecemos não nos acordamos do que ele havia dito pode ser que ele venha como um ladrão a nós à noite como veio sobre usar e lhe feriu porque usar não tinha o temor do Senhor que o Senhor nos ajude que podamos ser como Pablo e Moisés que foram fiéis que foram obedientes à visão celestial que o seu serviço foi para a glória de Deus e muitos foram benditos abençoados 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 glória ao leão de Judá glória ao motor da salvação ao que esplendou na glória de Deus a a a Legenda Adriana Zanotto